Música 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 Quem está aí lá da Catedral de Berlim Música 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 No ar, na verdade, é esse artista que faz esses grafites É um artista francês que, de... Durante cinco anos, grafitou o muro de Berlim Com esses rostos aqui que ficaram super típicos Tem todo o significado Cada rosto Enfim, é uma... Ele foi um dos primeiros artistas Efetivamente a usar o muro como uma tela de protesto E aqui tem uma loja com várias coisas dele, é muito legal. E eles têm este carrinho aqui, são dois na verdade, que é o Trabe. Era o único carro produzido na Alemanha Oriental. Tinha fila de espera de anos e anos e anos. É super leve, feito para durar, tanto que eles estão aqui até hoje. Gente, olha o que a gente vai fazer! Andar de Trabe! Tão bonitinho! Eu diria que é bem difícil, vamos dizer assim. Bom, gente, o carro está saindo empurrado! Pegou no tranco? Gente, a coisa pegou no tranco! Mas pegou? Vamos lá! E a gente veio aqui para o bairro do Mit, para fazer um tour de moda, gente. Sim, aqui é um antigo bairro judeu e aqui está cheio de galeria e lojas incríveis. E a Miriam, que é minha guia, estava falando. Por exemplo, aqui antes da guerra, todo mundo vivia em paz. Então era judeu, era católico, era todo mundo. Essa igreja era protestante, o cemitério do lado de lá era judeu. Enfim, todo mundo vivia bem, numa boa. E aí veio a guerra e ferrou com tudo, né? Mas é um bairro muito interessante para a gente passear, gente. Muito, muito legal! Bom, a Miriam me trouxe aqui no lugar que eu vou tentar falar o nome certo. Hakesher Hoover. Hakesher Hoover, sim! Sim, consegui! Bom, gente, é assim, é um lugar muito legal que, na verdade, são vários blocos juntos com várias lojinhas dentro. Então tem lojas de designers aqui também. É muito bonitinho. E aqui essa parte toda, ela tem uma decoração Art Nouveau, que obviamente foi destruída pelo governo comunista, mas os habitantes guardaram algumas peças, conseguiram esconder e eles conseguiram reconstruir depois da guerra. Tipo, é muito bonitinho. Uma delícia de passeio, viu, gente? A Miriam falou que aqui no sábado fica super, super cheio. Mas vale a pena vir em algum outro dia da semana, porque é uma graça. Tem vários cafezinhos e restaurantes também. Tchau! 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 Agora já são 17h30, eu vim aqui para a Alexanderplatz, que é a praça principal de Berlim, como vocês podem ver, a torre de TV está aqui atrás e aqui tem muita loja legal, incluindo esta aqui atrás... Ups! Não vai dar para ver! Chama DM, gente! É uma farmácia! Na verdade é como uma Boots, enfim, em Londres e tem muita coisa, tipo, tudo muito barato! Então eu vou dar uma voltinha por aqui e se tiver alguma coisa de muito interessante eu mostro para vocês! Tchau! Tchau!